Boa noite, a paz do Senhor a todos. Você está se sentindo desamparado, está se sentindo sozinho? Por quê? O que está acontecendo com você? Deus está te moldando, está te capacitando, está te projetando para uma grande obra. Não se sinta assim desanimado, desarraigado. Antes, glorifique o nome do Senhor. Posso lhes falar uma coisa? Diga assim, ó Pai, está difícil a minha situação. Prova-me que tu me amas. Mostra-me que tu me amas. E Deus estará a uma prova em nome de Jesus. Deus te mostrará que Ele é contigo. Que o Todo-Poderoso, o Majestoso vai te mostrar que... vai falar assim, não temas, eu sou contigo, não te assombra, eu sou teu Deus. Porque Ele é com você. Não importa que você esteja passando por dificuldades, por problemas, por angústias, por lutas. Mas o Todo-Poderoso está à sua frente pelejando por você, pessoa. Não fique atrelado ao erro, ao pecado. Antes, faça a vontade de Deus. Porque o teu Salvador, teu Redentor vai te abençoar em nome de Jesus. Se você está se sentindo mal, muitas vezes o inimigo vem aqui, ó, se mata. Acaba com a sua vida. Você não vale nada. Você não tem valor nenhum diante de Deus. Isso é tudo mentira, porque Ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo, para que tenhamos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, Deus é Todo-Poderoso, vai te abençoar de uma forma tremenda. O que você precisa fazer? Clama, misericórdia a Deus. Em nome de Jesus, fala comigo, Pai. Usa um profeta para falar comigo agora. E nessa noite, o Senhor está dizendo. Eu estou à sua frente pelejando por você. E a vitória é sua, em nome de Jesus. Creia. Porque você é meu filho. Em nome de Jesus, uma boa noite. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.